A Lousin Fran tem francês no alemão Que bicho carpinteiro tem seu moço Banana não tem caroço Vai borboleteando aí A Lousin Fran tem francês no alemão A Lousin Fran tem francês no alemão Que bicho carpinteiro tem seu moço Banana não tem caroço Vai borboleteando aí Deixou a namorada em Paris Deixou o bateu mouche em Paris E foi pra Santo Antônio da Batrulha Comer muita rapadura E cachaça pra bicar É rapa, 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 rapa dura É rapa, 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 rapa dura Pra ele, banana não tem caroço Mas tem filamento grosso A Lousin Fran tem francês no alemão A Lousin Fran tem francês no alemão Que bicho carpinteiro tem seu moço Que bicho carpinteiro tem um moço Banana não tem caroço Vai borboleteando aí Deixou a namorada em Paris Deixou o bateu mouche em Paris E foi pra Santo Antônio da Batrulha Comer muita rapadura E cachaça pra bicar E na limão É rapa, rapa Rapa, 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 rapa dura É rapa, rapa Rapa, rapa, rapa dura Pra ele, banana não tem caroço Mas tem filamento grosso 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 Legenda por Sônia Ruberti